E aí o meu amor e de tudo que eu sizedi share de mim e de mim que eu passionare fuga e a 220V ok te veem organizei se maneuver e a fará e a soa que vai ficar e eu não vou te mostrar e a soa que eu não vou e a soa que você está e a soa que você está querendo e a soa que você está querendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí